Hoje está estreando a nova série da Apple TV chamada Entre Estranhos com Tom Holland. E você sabia que a história que deu origem à série é sinistra e é uma das histórias mais perturbadoras que eu já vi? A história do homem e das múltiplas personalidades inspirou também o filme Fragmentado. E realmente não me espanta que o cinema e a TV escolheram essa história para adaptar. Mas antes de começar esse vídeo, tem uma boa notícia para você que é fã de histórias de terror. Toda sexta a gente tem um encontro marcado aqui no canal porque tem quadro novo, Sexta de Terror está chegando. E comigo você vai descobrir o que realmente é verdade naquele filme ou série macabra. Ficará por dentro de várias histórias sinistras e reais, vai ter true crime, casos de assombração e muito mais. Ah, então se inscreve para não perder nenhum vídeo e lembrando, durante a semana ainda tem os outros vídeos do canal. Bom, para quem está chegando aqui, eu sou o Porfino, o que sempre traz as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. E para abrir esse quadro... Hoje vamos viajar para 1977, onde tudo começa. No campus da Universidade de Ohio, inicialmente uma garota reportou que tinha sido abusada sexualmente dentro do campus. E aí, né, a polícia investigou o caso, porém nenhum culpado realmente foi encontrado. A moça falou que estava indo em direção ao seu carro, até que ela foi estuprada e também roubada. E a situação se repetiu com mais uma moça, e depois com mais uma moça, e depois com mais uma moça. Bom, resultado. Quatro moças passaram pela mesma situação e todas elas deram a mesma descrição do homem e também relatou que o crime aconteceu da mesma forma. E aí, a polícia identificou que todos esses crimes tinham um padrão. Mas o mais absurdo de tudo isso, era que não era comum acontecer crimes naquela localidade. Ah, e tudo isso que eu falei aqui para vocês, aconteceu em torno de 12 dias. E com esses crimes acontecendo, o agressor parecia realmente que não seria encontrado. E aí, né, a polícia foi chamada ao local do crime e acontece que encontraram algo muito importante. Em um dos carros de uma das vítimas, havia uma impressão digital e logo eles analisaram no banco de dados que pertencia a um homem chamado Billy Milligan. E aí, entramos na pessoa-chave desse vídeo. Eles descobriram que esse homem já havia tido algumas passagens pela polícia. Então, as vítimas foram chamadas para reconhecer o homem e, resultado, elas reconheceram. O mais sinistro acontece agora. Uma das vítimas falou que esse homem se comportava com uma menina de 3 anos de idade. E a partir de agora, a história só vai ficando cada vez mais sinistra. O mandado de busca foi emitido e os policiais seguiram para a casa do Billy. Ao chegar na casa, o Billy não estava muito confortável em deixar eles entrarem, mas logo eles conseguiram invadir e ficaram abismados com o que viram. Na casa, haviam várias pinturas. Algumas das pinturas eram extremamente refinadas e outras pareciam que eram pintadas por uma criança de 3 anos. Bom, até aí tudo bem. Mas a polícia achou que as pinturas haviam sido obras roubadas. Aliás, no começo do vídeo, eu falei que além do estupro, ele também roubava as vítimas. E aí, na casa também foram encontradas alguns pertences das vítimas. E isso foi o bastante para levar o Billy preso. Ele foi iniciado por 3 acusações de sequestro, 3 acusações de roubo agravado e 4 acusações de estupro. Enquanto aguardava julgamento, ele ficou na penitenciária estadual de Orrário. Na audiência preliminar, ele parecia extremamente confuso. Como ele não tinha dinheiro, ele foi para a defensoria pública. E os advogados, o casal de advogados responsável por ele, eram extremamente incríveis e bem renomados naquela época. E aí, gente, a história começa a ficar cada vez mais bizarra. Acontece que o Billy, ele não lembrava de nada que ele tinha feito. Ele estava totalmente perdido, misturando tudo, falando coisa com coisa. Ele não sabia, na verdade, nem o ano que ele estava. Ah, e para quem não sabe, 1977. O casal de advogados, então, tentou conversar com o Billy para pegar algumas informações do caso, né? E tentar construir a sua defesa. Mas a história realmente não estava dando certo. O Billy realmente falava coisa com coisa. Ah, e para lascar tudo, durante tudo isso, ainda aconteceu do Billy quebrar um dos mictórios do local que ele estava preso e usar os cargos para tentar tirar a sua vida. E tudo isso começou a chamar a atenção, mais ainda, dos seus defensores. E então, ele foi encaminhado para psicólogos e psiquiatras. Os defensores pensaram que, talvez, para esse caso, eles precisavam de uma avaliação psiquiátrica para saber se ele poderia ser acusado. Até porque, para ser considerado culpado, ele precisa ter consciência, né, do crime que ele cometeu. Ele precisa ter noção do que ele fez para ir para esse julgamento. Mas aí, né, como a gente pode ver, o Billy não tinha realmente noção de nada. Então, os defensores conseguiram com o juiz alguns meses de avaliação psiquiátrica. E aí, né, a terapia começou. E nessa terapia, o Billy teria que desenhar alguns desenhos. Era dado um papel e um lápis ao Billy e ele teria que fazer desenhos. Bom, gente, essa terapia era realmente bem comum. Eu não sei se você já passou por isso, mas realmente algo comum. E aí, né, o estranho, eu só estou falando de coisa estranha aqui nesse vídeo, né, mas o estranho é que os desenhos que o Billy começou a fazer eram totalmente distintos uns dos outros. Alguns tinham traço extremamente rebuscado e outros nem tanto. E quando eu falo nem tanto, era nem tanto mesmo. Cada desenho tinha um tema e características diferentes e, de novo, pareciam níveis diferentes. Alguns pareciam que uma criança tinha desenhado e outros que eram um pintor profissional. Parecia que cada desenho era feito por pessoas com níveis intelectuais distintos. E uma coisa que ele desenhava com bastante frequência era essa boneca de pano sendo enforcada aqui. E para os psiquiatras isso significava algo. Significava que o Billy poderia ter pensamentos suicidas. Bom, e ele já teve, de fato, como eu mencionei para vocês. E aí, as avaliações psicológicas só cresceram. Até chegar a uma psicóloga chamada Dorothy Turner, que conversou com o Billy durante horas. E aí, ela foi a primeira pessoa a pensar que talvez ele tivesse um transtorno de personalidade. Que hoje é conhecido como transtorno dissociativo de identidade. Porém, vale destacar que esse transtorno não era tão conhecido na época. E talvez seja esse o motivo desse caso ter sido tão popular. Essas consultas que ele fazia com psiquiatras e psicólogos, muitas foram gravadas. E quando ele mudava de personalidade, dava para ver claramente. Já aproveito o momento e deixo para vocês como indicação esse documentário aqui da Netflix. Que é excelente e com certeza vai te fazer aprofundar bastante no caso. Então, assim que acabar esse vídeo, se você tiver curiosidade, não se esquece, dá uma olhadinha. Mas, retornando ao assunto, quando acontecia a mudança de personalidade, os olhos dele reviravam, ele se mexia de uma forma diferente. E aí, de repente, ele estava falando com outro sotaque, outra personalidade, totalmente diferente. Se portava de outro modo e até a forma de sentar mudava. Explicando para vocês um pouco da doença. Ah, lembrando, eu não sou nenhum profissional de saúde. Eu só estou apenas pontuando de forma bem rasa um pouco da doença para vocês entenderem melhor esse caso. No transtorno de personalidade, o indivíduo assume diferentes personalidades de forma inconsciente. Ou seja, essas várias personalidades diferentes começam a atuar sem que você saiba. Então, supondo-se que eu tivesse esse transtorno e eu não gostasse de ler histórias em quadrinhos. E aí, eu fosse em um determinado mercado. Mas, alguma das minhas personalidades gostasse de ler histórias em quadrinhos. E aí, né? Essa minha personalidade que assumisse o comando, ela compraria a história em quadrinho. E aí, quando eu chegasse em casa, eu encontraria a história em quadrinho, por exemplo, comprada. Eu já estaria com a minha personalidade de volta, mas eu não saberia quem comprou a história em quadrinho. Porque, gente, é meio que isso. A personalidade assume, faz as coisas e aí, quando a outra personalidade retorna, você meio que não lembra e fica várias lacunas no que aconteceu. Porém, é bom lembrar para vocês que nem todas as personalidades são esquecidas, não. Algumas das personalidades, elas têm ciência do que a outra personalidade faz. Mas, peraí, que isso é um pouco complicado e daqui a pouco a gente chega lá. Geralmente, quem tem esse transtorno já passou por problemas extremamente sérios na infância. Problemas de tortura mesmo. E ela meio que criou um mecanismo de escape para os seus problemas. Ela meio que encontra um mecanismo de escape para tentar se dissociar daquilo que está acontecendo. E acaba buscando refúgio na própria mente. Fazendo com que outras personalidades assumam a situação para lidar com determinados traumas que estão acontecendo. Os pacientes dizem que eles se sentem como se fossem só um observador da própria vida. É como se eles estivessem em um filme onde eles não têm o menor controle. Eles relatam que perdem a sua identidade pessoal. Pode achar que seus corpos têm sensações diferentes como de uma criança pequena ou até de um gênero oposto. Podem ter pensamentos repentinos, emoções que parecem não pertencer a eles. E que podem se manifestar como pensamentos confusos ou até como vozes. E esse diagnóstico era bem controverso na época. Era muito difícil as pessoas acreditarem que isso acontece. A gente está em 2023 e mesmo assim, ainda hoje, isso ainda é um pouco de tabu. Trágico, trágico. Saindo um pouco da doença e agora indo para a psicóloga que estava tratando o Bibi. Ela percebeu que ele mudava completamente de uma personalidade para a outra. E aí, ela percebeu que as primeiras personalidades que afloraram no Bibi foram o Shao, a Christine e um garoto sem nome. O Shao tinha 4 anos, era surdo e só ficava zumbido. Ele refletia o desejo do Bibi de se excluir dos barulhos do mundo. Já a Christine tinha 3 anos e era dislexa. Ela mostrava a confusão e a reclusão do mundo que não entendia. Como o Bibi, o garoto sem nome, sentia que não pertencia a lugar nenhum, tampouco ao próprio corpo. Inicialmente, foi descrito que o Bibi tinha 10 personalidades. E para ter tantas personalidades assim, realmente ele passou por muitos traumas para se dissociar tanto. Bom, mas para entender tudo isso, a gente precisa realmente voltar no passado do Bibi e entender quais foram esses traumas. Então, vamos voltar a esse passado. O Bibi cresceu ao lado dos seus dois irmãos, o Jim e a Cat, esse já foto aqui, e passou por diversas situações extremamente ruins na sua infância. O seu pai abusava frequentemente de sua mãe e também ele acabou presenciando o suicídio do seu pai na garagem de casa. E aí, tempo depois, a mãe se muda e vai morar em uma fazenda em Ohio e ela volta para um antigo relacionamento que ela tinha, que o cara também era extremamente abusivo. Tempo depois, ela acaba esse relacionamento e se envolve com outro cara que é ainda mais polêmico e ainda mais abusador. E é aí que ela se envolve com o Chalmer Milligan. Bom, familiar o nome, né? Esse homem, Chalmer Milligan, tinha uma filha e aí ela meio que adotou essa filha dele, assim como ele adotou os filhos dela. E aí, né, podemos entender porque o Bibi tem esse nome. Ele recebeu o nome de Milligan a partir do Chalmer. E, gente, os abusos que aconteciam com ela nesse relacionamento eram ainda piores. Ela ficava a ponto de ficar toda ensanguentada. Ele batia com a cabeça dela nos azulejos e realmente era uma violência muito extrema. Ah, e aí você deve estar se perguntando por que ela continuou nesse relacionamento. Primeiro que ela pensava que não tinha como manter os filhos se ela terminasse. Mas, embora tudo isso, eram feitos denúncias. Mas, assim, naquela época, né, como vocês sabem, a culpa sempre era da mulher. O homem sempre tinha a razão. Então, né, para os policiais, tudo estava excelentemente bem. E aí ela meio que foi levando a vida nesse relacionamento. Bom, mas se vocês acham que a tortura está apenas limitada a ela, está muito enganado. Além disso, ele também torturava o Bibi e o Jim. Mas, especialmente, o Bibi. Então, morando nessa fazenda, o Bibi começou a ser constantemente abusado, assim como o Jim. Mas, normalmente, os abusos maiores eram com o Bibi. E o Jim conta que, normalmente, quando o Charmin ia bater, ele meio que colocava algo na frente do rosto do Bibi, né? Ou até mesmo de outra parte do corpo. E ele fazia isso para, provavelmente, não deixar nenhuma marca no corpo do garoto, caso viesse ter alguma perícia da polícia mais tarde. E, a partir daí, acredita-se que Bibi meio que começou a criar essas personalidades e se dissociar. Outro episódio que, dessa vez, a irmã do Bibi conta é que sua mãe estava sendo espancada na cabeça. E, nesse momento, o Bibi ficou lá, em pé, parado, totalmente em choque. Bom, esse homem continuou vivendo com eles, até o Jim completar 17 anos. E, aí, em uma determinada situação em que o Charmin estava espancando o Bibi, o Jim pega uma faca, coloca no pescoço do Charmin e expulsa ele de casa. E diz que, se caso ele voltasse para lá, ele morreria. E, aí, enfim, a família se livra desse troço. E, agora, vamos para 1972, quando o Bibi tinha 17 anos e ele foi preso por sequestrar e também abusar sexualmente. Bom, quando ele foi interrogado, ele negou tudo, mas é óbvio que ele foi preso. E, aí, com 19 anos, ele foi preso por furto, depois por assalto a uma farmácia e, com 20 anos, ele foi preso por roubo. Mas, conseguiu um acordo e foi encaminhado para um reformatório, ficando lá por dois anos, até 1977. E, assim que ele saiu do reformatório, aconteceram os quatro casos de abusos sexuais que eu havia mencionado no início desse vídeo. Bom, mas deixando, agora, o passado do Bibi para lá e, indo, dessa vez, para as personalidades do Bibi, O que acontece de estranho é que uma das personalidades do Bibi conseguia falar várias línguas diferentes. Mas, como assim? Bom, o Bibi não tinha conhecimento de outras línguas. Tinha? Essa personalidade, conhecida como Arthur, era um inglês refinado, educado, especialista em ciências, medicina, com ênfase em hematologia. E, aí, muita gente se pergunta como é que ele poderia falar línguas pelas quais ele não havia estudado ou fazer aquelas pinturas totalmente refinadas. E, muitas pessoas acreditam que, talvez, seja porque ele teve alguns contatos com pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, na prisão. No entanto, muita gente acha que Billy Milligan realmente foi uma farsa. Bom, se ele foi uma farsa, eu só digo uma coisa, Hollywood realmente estava perdendo um ator sem igual, porque não é para todo mundo encarar 24 personalidades diferentes e atuar de 24 maneiras diferentes. Bom, lembrando que o intuito desse vídeo não é fazer você acreditar ou deixar de acreditar em algo, mas, simplesmente, trazer fatos e entretenimento para você de casa. Durante sua estadia em hospitais psiquiátricos, Billy Milligan exibiu 24 personalidades diferentes. Quando as personalidades estavam inconscientes, elas dormiam, vigiavam ou interagiam umas com as outras. O termo família foi utilizado para identificar este grupo. Arthur e Regan poderiam proibir uma das personalidades de controlar a mente do Billy. Bom, lembra naquele momento que eu citei que algumas personalidades sabiam o que outra personalidade fazia? Bom, é exatamente isso. Então, naquela historinha do Gibi que eu estava contando anteriormente, poderia ser que alguma das 24 personalidades dele soubesse da compra do Gibi. Talvez, por exemplo, a personalidade que comprou o Gibi contou para uma outra personalidade. Vocês estão me entendendo? Diga aí nos comentários. E agora, para facilitar a sua vida, eu vou te falar um pouquinho, cada uma das personalidades do Billy Milligan. Calma aí, eu vou me atentar a 10 personalidades que foram as personalidades que mais afloraram. Bom, Billy Milligan era a personalidade central. Já o Arthur, o inglês refinado, sofisticado, que eu mencionei agora há pouco, era uma das personalidades que conseguia proibir outra personalidade de assumir a situação. Regan Vadaskovinich era a principal personalidade dominante durante a prisão. Era iugoslavo, com sotaque eslavo e podia escrever e falar cego croata. Controlava em momentos perigosos e determinava as personalidades indesejáveis. Ele admitiu ter cometido roubo para sustentar a família, mas não tinha conhecimento dos estupros. Já o Allen é um vigarista, manipulador e das personalidades é um dos mais sociáveis. Também é o único desto e é o único que fuma cigarro. Também gosta de tocar bateria e pinta retratos. Já Tommy é um artista da fuga, é muito frequentemente confundido com o Allen. Ele também é especialista em pintura de paisagens, toca saxofone e também é especialista em eletrônica. Já o Danny tem medo das pessoas, especialmente dos homens, e também ele faz várias pinturas, só que pinturas de natureza morta. Ele conta que isso aconteceu porque o Xiaomi fez ele cavar a própria cova e se enterrar nela. Bom, e lembra que eu falei para vocês que a doença é uma forma de refúgio para se livrar do mundo? Bom, exatamente isso que aconteceu aqui. Em um dado momento, o Billy teve que cavar uma cova, sendo obrigado por Xiaomi, e ele teve que ser enterrado nessa cova. E aí, ele meio que refletiu isso nessa personalidade. Já o David, de 8 anos, é o guardião da dor. Ele aparece em outros momentos para tirar a dor das outras personalidades. E aí, né, a gente só vai vendo que todas as personalidades meio que é uma salvação da mente do Billy para tentar se livrar dos traumas que ele tinha. Christine, de 3 anos, era, portanto, quem ficava na escola quando o Billy tinha problemas. Ela tem dislexia, mas Arthur a ensinou a ler e escrever. Regan tem uma ligação especial com ela. E aí, lembra que eu estava falando que algumas personalidades meio que tem ciência da outra? Pronto, aqui a gente tem um exemplo disso, meio que essas personalidades meio que se conversavam. Bom, já o Christopher era irmão da Christine e tocava gaita. Já Adalana é uma lésbica viciada que cozinha, limpa a casa e ainda por cima escreve poesia. O advogado de Milligan alegou que Adalana admitiu ter cometido uns estupros sem o conhecimento de Milligan. E como eu disse para vocês, são 24 personalidades, mas eu estou deixando essas porque essas são as que mais se sobressaíram em relação às outras. E como vocês podem ver, as personalidades mudam totalmente uma das outras, tanto em questão de idade como também em questão de gênero. A mente do Milligan meio que criou essas várias personalidades diferentes para fugir da sua realidade perturbadora. Em suma, o caso de Milligan constituiu a primeira vez em que o transtorno dissociativo de identidade foi usado como uma defesa alegando insanidade. Mesmo em um caso de crime hediondo pelo réu. Após o julgamento, Billy foi considerado mentalmente doente. Ele passou por vários e vários hospitais psiquiátricos ao longo de 11 anos. Os médicos decidiram que Milligan sofria de esquizofrenia aguda. Houve apenas alguns casos de divisão de personalidade múltipla, então exames adicionais foram necessários para fazer um diagnóstico preciso. Então os médicos afirmaram com sucesso ter fundido todas as personalidades nele em uma última personalidade chamada o professor. Milligan foi solto em 1988. Em 1º de agosto de 1991, ele recebeu o auto do Sistema de Saúde Mental de Ohio e dos tribunais de Ohio. Em 1996, ele morava na Califórnia, onde era dono da Storm Life Production e iria fazer um curta-metragem que aparentemente nunca foi feito. Depois disso, ninguém ficou sabendo onde o Milligan estava. Segundo sua irmã, ele morou com ela em uma casa de Ohio e em 2012, o Milligan descobriu um câncer. E aí, ele morou com sua irmã até a sua morte. Milligan morreu em 12 de dezembro de 2014, porém a notícia só chegou à imprensa no dia 16 e Milligan morreu faltando dois meses para completar 60 anos. É, gente, muita coisa realmente rolou, né? Bom, mas se você quiser saber ainda mais sobre a história de Billy Milligan, não se esquece, tem esse documentário disponível na Netflix. Bom, agora vocês me dão licença que eu vou conferir o piloto da série Entre Estranhos. E não se esquece que logo, logo eu estou trazendo as minhas primeiras impressões da série. Bom, agora que tal vocês conhecerem esses títulos aqui? Beijos e boa diversão! Tchau! 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 Tchau!